O dia do amor Um dos dias mais positivos do ano O dia que em tempos remotos as mulheres se vestiam de branco Iam para os bosques E logo depois os homens iam reconhecer nos bosques as suas almas gêmeas Mas alma gêmea pelo conceito cabalístico não é apenas o seu par romântico O seu par erótico, a pessoa com quem você vai fazer um matrimônio pelo resto da vida Alma gêmea são todas aquelas almas, todas aquelas pessoas que ressoam com a gente Todas aquelas pessoas que no decorrer da vida ensinam a gente pelas palavras Pelo exemplo, pela vibração Almas gêmeas Nós podemos ter mais de uma alma gêmea pela vida Então a gente pode sim aproveitar a energia de Tu Beav Para meditar Para tentar conectar com a nossa alma gêmea como amante Mas a gente também pode aproveitar a energia de Tu Beav Para agradecer pelas almas gêmeas que a gente já reconheceu nessa vida Para tentar vibrar De uma maneira que a nossa própria projeção Atraia As nossas Almas gêmeas Nossos alunos Nossos professores Nossos amigos Nossos mestres Nossos amores Nas mais diferentes formas Nesse dia de Tu Beav No ano particular de 2021 Tu Beav ainda coincide com o Shabbat Então Tu Beav Acontece nessa lua cheia Que começa na sexta-feira à noite E vai até o sábado à noite É um costume que muitos cabalistas meditem na letra Shim Aleph Hei Para conectar com essa energia Que nos ajuda a conectar com a nossa alma gêmea Que nos ajuda a emanar algo que atraia as nossas almas gêmeas Também é um costume tratar especialmente bem quem você já reconheceu como uma alma gêmea E fazer coisas que você gosta Acender uma vela Beber um vinho Ler um livro Escutar música Ter momentos de prazer Porque a gente conectando Com o que é essencial e alegre em nós A gente também Atrai pessoas Que conectem com isso E que nos ajudem na vida A rumar ao amor A rumar ao amor Amor Amor.